Música A Rufla em Janeiro e Junho, Alfandega cobre receitas milhão ratonolorescim, bacofrestado. Autoridade aduaneira Alfandega recolhe receita alfandegário bacofrestado milhão ratonolorescim. Receita ne Alfandega cobre durante fulan lima, hauhu si Janeiro to Junho tinangne. Janeiro to Junho niyan matina ni tanene, tarekatagiha Janeiro, 7.138.027.04. E depois dia fulan fevereiro niyan, 6.199.717.17. Depois dia fulan março niyan, ideia 6.359.764.69. E depois dia fulan abril niyan, ideia 5.681.237.04. Depois dia fulan março niyan, ideia 9.998.127.59. Pois dia fulan junho niyan, ideia 5.212.990.23. E depois, o total valor, veja... O contêntor não depende do contêntor, mas o preço não depende do importador. Se o contêntor não tem taxa seletiva de consumo, então não tem o contêntor de importação ou sobrevenda. Se o contêntor não tem taxa seletiva, então não tem o contêntor, mas o valor não depende. O estándar depende da quantidade e da qualidade do contêntor. O contêntor não tem taxa seletiva, mas o contêntor não tem taxa seletiva, mas o contêntor não tem taxa seletiva. O contêntor não tem taxa seletiva. O contêntor não tem taxa seletiva, mas o contêntor não tem taxa seletiva. O contêntor não tem taxa seletiva, mas o contêntor não tem taxa seletiva. O contêntor não tem taxa seletiva, mas o contêntor não tem taxa seletiva, mas o contêntor não tem taxa seletiva. O contêntor não tem taxa seletiva.